Muito obrigada, Sr. Presidente. A última reunião do ECOFIN confirmou mais uma vez que todas as dívidas são reestruturáveis, que os juros podem ser abatidos, que os prazos podem ser alargados. Não estamos, infelizmente, a falar do caso que aconteceu em relação à Grécia, porque essa reestruturação não serve dos interesses da população grega, na medida em que impõe contrapartidas necronianas, mantém o peso da dívida, continua a afundar a economia. Mas não nos venham cá dizer mais uma vez que o dogma das condições da dívida é inegociável. Já sabemos que é mentira. Pela inésima vez, desde o início da crise, tivemos uma reunião do ECOFIN, que foi muito fino e nada eco, ou seja, com muita preocupação pelos mercados financeiros e zero de preocupações com a economia. Qualquer aluno do primeiro ano de qualquer universidade sabe que sem economia sólida não há finanças que se equilibrem. Todos sabem, mas pelos vistos não sabem quem participa nas reuniões do ECOFIN. Aliás, até desconfio que saibam, mas para eles há valores mais altos que se levantam e esses valores são mercados, mercados e mais mercados. E para piorar a situação, Sr. Presidente, e termino já, os ministros dos países intervencionados que participaram na reunião continuam a funcionar mais em defesa e representação da Troika nos seus países do que em defesa e representação dos seus países contra a Troika.